e aí galera vamos começar a fazer nosso papacapim né quem acompanha os vídeos já vem acompanhando já eu não vou dar tanto detalhe não porque nos outros vídeos eu dou bastante já né aí quem já tá acompanhando o canal aí sabe né já tem esse modo aqui que eu uso para fazer qualquer pássaro golinha o bigodinho papacapim agora as pequenas diferenças que é finura de bico se ele tem uma cabeça maior outro que outro passarinho essa diferença a gente lixa na hora de lixar né por isso que eu não me preocupo tanto assim tá mudando de molde eu uso esse modo aqui ó aí dá para fazer toda a gente na hora que a gente vai lixando vai colocando essas características na hora de lixar fiz aqui ó duas partes nesse chinelo velho vou cortar agora colar e começar a lixar né cortado agora as duas partes agora vamos colar né uma na outra e lixar olha só galera já lixei ó lixei já coloquei até o rabinho já vou só colocar agora cortar as patinhas dele né e a asa e depois começar a com lápis fazer a marcação pra na hora da pintura já agilizar mais rápido né olha só lembrando que eu fiz com aquele mesmo modo né que eu fiz o golinho o bigodinho mas só que eu vou afinando fino no bico faz o rosto mais fininho né na hora de deixar a gente tira essas medidas na hora de lixar vamos dar continuidade agora e olha só galera como é que ficou o papacapim depois pronto pode só botar o oi né vou fazer esse detalhe depois só eu não fiz com a asa levantada porque aquilo é mais para treino né que é para simular um passo que chegando e voando né fiz sem asa mesmo asa fiz só o detalhe pintando aqui eu vou colocar esse aqui um tipo de troféuzinho né no baile azul Zé bem oficina e com acabitar vigilado e o outro aí só curte, compartilhe e se inscreve no canal e você viu aqui fazendo o passo direto lá também ai tu passar dinheiro aqui fazendo passo vindo e com manejo várias coisas